Oi pessoal do IBAIA, sou Júlia Tassi do The Voice Brasil e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a moda que eu sigo e sobre um pouquinho do meu estilo. Na verdade, eu acho que moda é um tipo de arte muito interessante e que traz várias referências de vários outros tipos de arte e que a gente traz para o nosso dia a dia. Então eu adoro o moda, eu acho que a gente tem que se vestir de acordo com o que a gente sente, com a nossa personalidade. Eu de acordo com o meu dia a dia, eu me vesti no meu humor. Tem vezes que eu estou um menino, tem horas que eu estou uma dama, tem horas que eu estou rock'n'roll, tem horas que eu sou mulamba, tem horas que eu sou hippie. Tem dias e dias que a gente acorda daquele jeito e hoje eu estou inspirada para me vestir assim. E meu estilo é esse, meu estilo é o que vem da minha personalidade, do que eu sinto no dia, o que eu estou sentindo, o que a roupa me diz. E eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria para vocês. Eu vou falar também um pouquinho do meu cabelo. Vocês perceberam que eu mudei um monte de coisa, eu adoro mudar, eu não consigo olhar para a minha cara por mais de um ano com a mesma cara. Eu tenho sempre que mudar, porque o meu humor muda, se eu mudo com roupa, imagina com o cabelo. Então eu já fui loura, já fui morena, já deixei meu cabelo natural, que é um castanho cinza, com cacho solto. Já tive cabelo longo, com franjinha, sem franjinha, de lado, curto, já tinha Bieber. Agora eu adotei esse Chanel, super ruivo, super cereja, que foi o meu grande amigo e profissionalíssimo cabeleireiro Fernando Souza, do Espazio de Beleza. Um beijo, seu lindo, que sempre embarca nas aventuras do cabelo comigo e faz um excelente trabalho. Muito obrigada. Um beijo.